Antigos Natais Da família Farina Esse é meu pai de saudosa memória Paulo, meu irmão Dona Neuzi Tio Paulo Esse é o Luiz Guilherme, meu sobrinho Que é bombeiro hoje Molejo Ensinando a brigar, menino Esse é o Alexandre Que já está casado com dois filhos Não, assim eu não gosto Esse é o André Tio Pedro Filma aí o tio Oi, boa noite Boa noite As meninas na cozinha Preparando a ceia de Natal A Dirce A Neuzi Dona Neuzi Minha esposa A Leilona Rapatacho Cuidado aí Rapatacho A árvore de Natal Ela não está mais Não, a árvore de Natal Se encontra lá Minha mãe também O meu pai não Essa é a parte triste Quando a gente vai ficando velho A Sandrinha Minha irmã O frango Sei lá se é o frango É a peru Peru está aí Não, lá é o frango Caroline Que já é mamãe Também Farofa Tem porco A Janaína Minha filha Que já é mamãe Farininha Que já é papai De três filhos Bem-vindo o quarto Coca-Cola Merry Christmas Meu pai Saudosa Farininha Ex-vereador Tio Pedro Paulo Paulo Augusto Farina Tio Pedro O meu pai Zé Osmar Família Farina Minha mãe Que agora tem noventa anos Feliz Natal Dona Meuzi Minha esposa Tinha Papai Noel Tinha tudo Tinha meu pai Olha só Papai Noel Quem será que interpretou Hein Janaína Natalia Juliana Estou conhecendo Esse Papai Noel Papai Noel Chegou e já começou A distribuir presente Nem falou Feliz Natal Pra ninguém A Janaína O Luiz Guilherme Não Esse é o Bruno Da Lola Bons tempos Bons tempos Nesse tempo Eu era jovem Não muito né Já tinha uns 40 anos Bilica 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 A Janaína A Janaína Meu pai Tá lá na porta Minha mãe Tô da mocinha A Ju Muitas recordações Dos antigos natais Em família Quando a família Quando a família Quando nós Tínhamos os filhos Pequenos E os pais Vivos com saúde A Tatiana A Tatiana Que tá casada Não tem filho ainda Meu pai Meu pai Conheu Zilona Criança pequena Aceita beijar A Sraína Meu pai estava ali. Rapaz, quanto presente. Faz meia hora que estão dando presente. O Luiz Guilherme, o Luiz Guilherme, o Luiz Guilherme. As crianças estão por aqui, abrindo os presentes. Será que o Luiz Guilherme ainda tem esse brinquedo? Obrigado, Papai Noel. Obrigado. Tatiana! Tatiana! Você guarda o Luiz Guilherme. Mais doce, ó! Tassi! 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 Tassi!